A graça e paz, povo da fé, que Deus te abençoe nesse dia. Deus hoje manda eu dizer a você, eu vou recompensá-lo pelos anos que o inimigo roubou, anos que você de repente passou sozinho, anos que você fez sacrifícios. Você terá muita alegria, muita paz e abundância de recursos, oportunidades e bênçãos que ultrapassarão o seu entendimento. Toma posse dizendo, eu creio e eu recebo. Amém. Hoje eu vou orar por você, mas antes, Deus está dizendo no meu coração e me mostrando uma situação de uma pessoa que depende muito da aprovação de outras pessoas para se sentir bem. Então gostaria que você ouvisse, porque talvez isso seja para você. Olha, é ótimo quando as pessoas acreditam em nós, nos animam e nos fazem sentir valiosos. Nós adoramos quando o nosso conje nos elogia, quando um amigo está por perto para nos motivar, nos encorajar e incentivar. Quando um colega de trabalho fica de repente até mais tarde no escritório para nos ajudar em algum projeto. É claro que Deus usa as pessoas para nos ajudar a nos mover em direção ao nosso destino. Mas aqui está a chave. Você não pode se tornar tão dependente das pessoas a ponto de você julgar o seu valor de acordo com como elas tratam você. Olha, é fácil se tornar alguém independente de elogios, dependente de encorajamento, dependente de ter gente se preocupando com a gente. Agora, nem sempre essas pessoas estarão por perto. Nem sempre elas terão tempo, nem sempre elas estarão de bom humor, nem sempre elas estarão ali por você. E aí, se você for uma pessoa dependente da atenção e aprovação dos outros para se sentir bem, o que vai acontecer? Você ficará chateado, aborrecido, frustrado, se sentirá inferior. Agora, o problema é que você está tentando obter das pessoas o que só Deus pode nos dar. O seu valor, escute isso, o seu valor não vem de nenhuma outra pessoa. Ele vem do seu Criador. E se você depender das pessoas, você em algum momento ficará desapontado. As pessoas vão decepcioná-lo. As pessoas vão estar ocupadas e nem sempre estarão ao seu lado quando você precisar. Às vezes as pessoas podem nos trair, nos enganar, nos abandonar. Na Bíblia, Pedro era amigo de Jesus, bem próximo, íntimo. E eles estavam juntos, dia e noite, noite e dia. Mas quando Jesus mais precisou de Pedro, quando Jesus estava lá prestes a ser crucificado, o que aconteceu? Pedro negou Jesus por três vezes. Negou que conhecia a Jesus. Jesus poderia ter ficado chateado, aborrecido com aquilo, dizendo, Deus, eu não entendo, pai, por que o meu amigo não ficou do meu lado quando eu mais precisei? Ei, pare de depender das pessoas. O que elas fazem ou não, não determina o seu valor. O que elas te dão ou não, não pode parar o seu propósito. Então, pare de esperar que as pessoas te aprovem e comece a você a se aprovar. Não esperem também que elas te encorajem. É você que precisa se encorajar. Pare de esperar que elas te tratem de modo especial, para que somente aí você se considere e se sinta alguém especial. Se o seu humor, se a sua felicidade, se o seu ânimo, se a sua motivação está sempre dependendo de uma outra pessoa, eu sinto muito em te dizer, mas você será eternamente uma pessoa carente. Alguém até que os outros irá considerar um fardo. Você estará sempre à espera de que as outras pessoas te notem, te motivem. Uma atitude assim não apenas te impede de crescer, mas é também ser injusto demais com as pessoas que Deus colocou em nossa vida. Elas não são responsáveis pela sua felicidade. Você entende isso? Elas não são responsáveis por te manterem animado, motivado. Então, não coloque essa pressão extra sobre eles. Aí você pode dizer assim, mas Giovanni, poxa, é que meus pais não me criaram direito. Eu não tive também uma boa infância, o meu marido sabe, Giovanni, ele nunca me elogia, o meu chefe não me dá o crédito que eu mereço. Pois é, eu digo isso então com todo respeito. Você não depende disso para se sentir bem. Essas pessoas não podem parar o seu destino. O que eles dizem ou fazem, não pode anular o plano de Deus para a sua vida. Você entende isso? O que você precisa é afastar a negatividade. Se alguém de repente te deixou, pare de ficar achando que a responsável é você. Pare de ficar pensando que o problema está em você. Se ele ou ela saiu da sua vida e acabou de repente arrumando outra pessoa, pare de ficar se achando velha, velho, inferior, ou ficar colocando defeito no seu corpo. Se ele te deixou, o azar dele, quem perdeu foi ele. Quando as pessoas erradas saem da nossa vida, a gente abre espaço para que Deus traga as pessoas certas. Se alguma empresa de repente te dispensou dizendo que você não era, te dispensou dizendo que você não era qualificado o suficiente para o cargo, creia que essa porta se fechou apenas porque Deus tem uma outra melhor e está prestes a se abrir. Então, não acredite nas mentiras de que você não é talentoso, de repente não tem jeito para tal coisa, não é bom o suficiente. Essas pessoas, elas não podem determinar o seu valor. Elas não podem diminuir a sua autoestima. Escute isso. O único poder que as pessoas têm sobre você é o poder que você dá a elas. Jesus tinha todos os tipos de pessoas contra ele. Todos os tipos, político da época, líderes religiosos, invejosos, críticos, gente tentando desmoralizá-lo, desanimá-lo, desencorajá-lo, tentando fazer com que ele se sentisse inferior ou desistisse, enfim. Ele poderia ter mordido a isca e pensado, poxa, é verdade, né? Eu não devo ser muito especial, não. Afinal, olha o que essas pessoas estão dizendo, olha o que essas pessoas estão falando, olha como essas pessoas estão me tratando. Pois é. Mas Jesus, ele entendeu esse princípio que hoje eu quero passar pra você. Ele sabia que o seu valor não vinha das pessoas, vinha do nosso Pai Celestial. E ali em João 5, ele diz, sua aprovação ou desaprovação não significa nada pra mim. Em outras palavras, eu não preciso da sua aprovação pra me sentir bem comigo mesmo. Eu não tenho que ter o seu incentivo, o seu apoio pra me manter em frente. Paulo disse assim em Filipenses, eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Então, deixe isso hoje entrar em seu espírito. É claro que é bom quando as pessoas, poxa vida, nos encorajam, quando as pessoas nos animam. O que eu estou dizendo aqui, não se torne alguém dependente disso. Você não tem que ter os aplausos das pessoas. Você já tem os aplausos daquele que mais importa, o Deus Todo-Poderoso. Eu prefiro ter os aplausos dele, do que os aplausos das pessoas. E ouça o que eu vou dizer. Quanto mais você crescer, quanto mais sucesso você ter, mais desaprovação vai haver, mais oposição, mais gente te criticando. E se você está baseando o seu valor em como as pessoas te tratam, ou o que elas falam e dizem, o quanto de repente elas estão torcendo por você, ou se de repente você está gastando energia demais, tempo demais, apenas pra tentar manter todo mundo em sua volta feliz, sabe o que vai acontecer? Sabe? Você nunca se tornará tudo o que Deus te criou pra ser. Amém? Amém? Hoje eu vou orar por você o Salmo 70. Durante toda a Bíblia, há exemplos de pessoas que estavam em grande necessidade. Mas então, de repente, o favor de Deus transformou toda a realidade, todo o cenário, toda a situação. Por exemplo, em Gênesis 6, Noé estaria enfrentando o maior desafio de sua vida. A terra estava prestes a ser destruída com o dilúvio. As coisas pareciam de fato impossíveis, mas a Bíblia diz que Noé foi favorecido por Deus. Ele conseguiu construir a arca e salvar toda a sua família. O livro de Ruth nos diz como Ruth estava ali sofrendo por causa da perda do seu companheiro e do seu marido. Ela acabou, poxa vida, indo morar em outra cidade e não tinha nem o que comer. mas ela foi atingida pela bondade de Deus ao conhecer Boaz. Um homem muito bom e muito rico. Eles acabaram se casando e Ruth então foi favorecida com uma vida de fartura e abundância. Em Gênesis 37, José foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. Mas José encontrou graça em todos os lugares que ele foi. Ele passou por altos e baixos. Em cada um desses casos, o favor de Deus veio em meio aos desafios da vida. Entenda isso. Quando você for maltratado pela vida, como José, quando você de repente passar por coisas injustas demais e enfrentar dificuldades financeiras, como Ruth, ou como Noé, quando você olha e vê as coisas em volta caindo aos pedaços, não se desespere. Não comece a se lastimar e nem deixe a preocupação tomar conta do seu espírito. Mais do que nunca, clame a Deus. O Salmo 70 é a oração do milagre urgente, da graça urgente. Existem momentos em nossa vida que nós precisamos de um socorro, de um milagre, de algo urgente da parte de Deus. E o Salmo 70 é uma das mais poderosas orações da Bíblia para milagres urgentes e auxílio imediato. Você que está, de repente, com alguma situação complicada, enfrentando uma luta em alguma área de sua vida, você que, de repente, precisa de um socorro imediato, você precisa que Deus, de repente, venha com uma providência e estender a mão para você, tirar você de uma situação ruim, difícil, complicada, você não consegue sair. O Salmo 70 é o Salmo do milagre urgente. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar. Você já pode, inclusive, deixar aqui nos comentários, em qual área da sua vida você precisa de um milagre urgente. Financeira, afetiva, profissional, na saúde. Escreva também a frase de poder. Este é um mês para Deus acelerar os meus sonhos. Escreva, porque nós estamos no início do mês. Escreva isso, porque isso vai dar legalidade a essa oração de hoje. Escreva aqui nos comentários. Este é o mês para Deus acelerar os meus sonhos. Eu quero te lembrar para que você também não se esqueça do seu propósito. O meu propósito, o meu papel é vir aqui e orar por você. E o seu é evangelizar. Então, quando acabar essa oração de hoje, eu quero que você deixe Deus te usar de modo poderoso para abençoar outras pessoas. Compartilhe essa oração com 33 de seus contatos pelo Facebook, YouTube, compre o link e manda lá pelo WhatsApp, são 33 pessoas hoje que serão abençoadas por meio da sua vida. Amém? E se você não deu o like e o joinha, deixe agora, por favor. A gente sabe que quando tem um vídeo que fala de Deus, o Facebook e o YouTube segura esse vídeo. E o seu like tem poder de liberá-lo para que ele possa abençoar outras pessoas. Então, por favor, dê o like e o joinha que agora para você não custa nada e para Deus isso é importante porque ele vai cada vez mais atingindo mais e mais pessoas. Amém? Vamos então agora orar. Prepare o seu coração. Esta é a oração do milagre urgente, da graça urgente e do auxílio imediato. Apressa-te Deus em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Que fiquem envergonhados e confundidos os que querem me prejudicar. Que recuem e fiquem confundidos os que me desejam mal. Que sejam humilhados e envergonhados aqueles que dizem bem feito, bem feito. Que se alegrem em ti todos que te buscam e aqueles que amam a sua salvação digam continuamente louvado seja o nosso Deus. E quanto a mim, Pai, eu me encontro aqui aflito e necessitado. Apressa-te por mim. Tu és o meu auxílio, o meu socorro, o meu libertador. Senhor, não te demores. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Apressa-te, Deus, em ajudar-me. Deus Pai Todo-Poderoso. debaixo da bênção do Poderoso Salmo 70. Eu estou hoje aqui entrando em tua presença para pedir por essa pessoa que está me acompanhando. Deus, eu peço a ti nesse instante, toque nessa pessoa, visite a sua casa, haja com teu poder nesta vida. Que aonde estiver chegando a minha voz, que chegue a tua providência, chegue o teu agir, chegue o teu milagre, chegue a tua graça, Pai, que essa pessoa que está me acompanhando agora, Senhor, ela sinta de fato a presença do teu Espírito em volta dela. Ela sinta de fato a tua mão poderosa, Pai, a socorrendo. Deus, apressa-te em socorrê-la na área sentimental. Deus, apressa-te em socorrê-la na área financeira. Pai, apressa-te em socorrê-la na vida profissional. apressa-te, Deus, em socorrê-la na saúde, nesse problema que tem tirado o sono dela. Deus, nesse vício do marido, esse vício do filho. Pai, essa situação que tenha angustiado demais. Senhor, traga agora nesse instante esse milagre urgente. Senhor, reverta agora essa situação a favor dessa pessoa. Deus, age agora nesse processo parado há tanto tempo na justiça. Senhor, toca, transforma, Deus, para que esse teste apenas se torne um tremendo e poderoso testemunho. Levante, por favor, a sua mão direita e repita comigo. Eu recebo, nesse instante, todas as bênçãos que estão no Salmo 70. Sei que, nos próximos dias, Deus fará um verdadeiro reboliço em minha vida, trazendo para as minhas mãos a graça que eu preciso e a bênção que eu necessito em nome de Jesus. Ore comigo agora sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo o sempre. E você diz amém e graças a Deus. Agora, por favor, respire fundo. Toma posse da sua graça, do seu milagre e fique na expectativa de ser atingido nos próximos dias pela bondade divina. Amém? Eu quero agora que você clique aqui embaixo em compartilhar. Compartilhe esse vídeo. Isso. Com no mínimo 33 pessoas que é a idade de Cristo. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook, compartilhe no YouTube. Eu declaro Deus uma vitória para cada compartilhamento que essa pessoa fizer. Amém. Ouça, por favor, recuse-se a ficar aí nesse estado de ânimo negativo. Ouça o que eu vou te dizer. Você não é uma vítima, e sim um vitorioso. Você não está no fim, em si no começo. Então, volte a acreditar. Volte a esperar com fé. Volte a ter esperança. Deus te fez hoje você ouvir essa mensagem e orar comigo para que você resgatasse a sua paz e a tua fé e a tua esperança. Pois, mais cedo do que você pensa e mais rápido do que você imagina, você sairá desse vale de tristeza e derrota. Deus te levará a um campo de vitórias e de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. E se você sentir no coração, contribua com os nossos projetos sociais, tanto aqui no Brasil quanto lá em Umamatanda, no Moçambique. Deus te abençoe. Ministério Povo da Fé, Graças e Paz, Pastor Giovanni Dias, veja aí que bênção a igreja já está aqui concluída. Conseguimos aqui concluir as paredes. Está tudo já feito aqui. Só falta cobrirmos a igreja e são 30 metros de comprimento e 12 metros de largura. Queridos irmãos, são 40 mil reais para podermos aqui comprar os ferros e as telhas e deixar a igreja aqui coberta. nem precisamos de 40 mil reais. Não é nada fácil, não, mas creio que Deus irá dar vitória. O mesmo Deus que começou a obra, Ele mesmo vai aqui terminar. Pastor Giovanni Dias, contamos com as vossas orações. Os irmãos têm nos ajudado aqui bastante, têm cooperado conosco e eu louvo a Deus pela vida do Ministério Povo da Fé aí. Todos vocês estamos orando pelas vossas vidas. Orem também por nós aqui para conseguirmos aqui esse recurso e acabar aqui a igreja que vai ser uma grande bênção no nome de Jesus. Será um sonho realizado, meus irmãos. o que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Obrigado.